Olá, muito bom dia pra você que acompanha o Fala Brasil. São 9 horas e 16 minutos. Tiroteio causa pânico em frequentadores de boate na área nobre de Fortaleza. Destaque do seu JC 24 horas. Três homens armados agrediram um homem que estava sem arma e deram cinco tiros para o alto na saída de uma boate no bairro Aldeota, em Fortaleza. A ação foi filmada e as agressões ocorreram na madrugada deste domingo. A briga começou do lado de fora da boate e, segundo a gerência do estabelecimento, os três homens armados são policiais. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que está investigando as circunstâncias da briga e que o caso está a cargo do segundo distrito policial. A pasta não confirmou se os envolvidos na briga eram ou não policiais. Fica por aqui o JC 24 horas. Até já!